Nada tu me prometeu que ia acabar comigo sentando Agora vem com papo que tá aqui, tá cheio de sono A patina tá cantando, então escuta e escuta aqui Escuta aqui, escuta aqui E eu dormi Vai tomar dormindo Vai tomar dormindo Em menos de dez segundos você já acorda rindo Em menos de dez segundos você já acorda rindo Em menos de dez segundos você já acorda rindo Em menos de dez segundos você já acorda rindo Em menos de dez segundos você já acorda rindo Se inscreva no canal Se inscreva no canal